O que o Gelo na Bagagem tem a ver com a Agenda 2030? O que diz o Objetivo de Vida na Água? Hoje vou mostrar que você pode ser um embaixador do oceano e o Gelo na Bagagem pode te ajudar nisso. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o Gelo na Bagagem. Como eu falei no vídeo passado, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo da ONU para todo mundo ajudar a acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. E o que o Gelo na Bagagem tem a ver com isso? É porque o ODS 14 é sobre a vida na água e todas as suas metas são para conservar e promover o uso sustentável do oceano, dos mares e dos recursos marinhos. E aí que a gente não pode esquecer que o Oceano Austral faz parte do grande oceano da Terra e ele não é só gelo. Quem acha que o Oceano Austral é o mais importante? Comenta aí, eu! Mentira, a gente tem que lembrar que todos os oceanos são muito importantes. Para a gente proteger a vida na água, as metas falam em prevenir e reduzir a poluição marinha e minimizar a acidificação dos oceanos, proporcionar a melhor qualidade de vida e de pesca para pescadores artesanais, regular e proibir sobrepesca e pescas destrutivas e ainda conservar pelo menos 10% da zona costeira e marinha. Isso quer dizer que a maioria dessas metas depende diretamente das nossas atitudes do dia a dia. Comenta aí quais ações sustentáveis você tem feito. Para atingir todos esses objetivos, é preciso ter dados científicos. É por isso que uma das metas é aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidade de pesquisa e tecnologia para melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a biodiversidade marinha para ajudar no desenvolvimento de diversos países. Já que os ODS são indivisíveis, o ODS 14 tem que ajudar o ODS da fome e erradicação da pobreza, com aumento de comida que venha do mar de maneira sustentável. Mas como a gente não conhece direito o oceano, a agenda foi assinada em 2015 e algumas metas já eram para ter sido atingidas esse ano e até agora, nada. O que todo mundo esquece, mas eu sempre falo para vocês, é que a nossa vida e rotina está diretamente ligada ao oceano, mesmo de quem vive em zona costeira ou longe dela. O oceano faz parte do nosso clima, da nossa economia, da nossa história e da nossa cultura. É por isso que de 2021 a 2030 foi declarada a Década Internacional da Cultura Oceânica. E qual o nosso dever nessa década dos oceanos? Você está fazendo sua parte, né? É para isso que existe o gelo na bagagem, para instruir todo mundo. Então, aproveita, compartilha e curte bastante para o YouTube ver que o meu vídeo é relevante. E para você aprender mais sobre a Antártica, se liga na agenda de curso lá no site do Gelo na Bagagem. E tem o site da ONU sobre cultura oceânica, com o guia, o kit, para ser usado nas escolas de todo o mundo. Esse guia está em várias línguas e é para os professores utilizarem nas escolas e ensinar os alunos sobre a preservação do oceano e desenvolver atividades de como entender e proteger. Tudo isso não só para informar e educar, mas para engajar, para que todo mundo possa ser um embaixador do oceano. E esse assunto ainda dá muito pano para a manga, ainda vou fazer vários vídeos sobre isso. Então, continuem curiosos e informados e até o próximo vídeo. Tchau!